A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, SEGAT, realizou uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, no auditório da Prefeitura, para falar sobre a greve dos médicos na capital do estado. Segundo o secretário da SEGAT, Jonathan Santiago, a Prefeitura está em negociação com as categorias e a partir de fevereiro eles vão apresentar suas mensagens sobre os planos. Nós fizemos a primeira rodada, algumas categorias, já estamos na segunda rodada para entender alguns pedidos que foram feitos, que não houve uma compreensão exata da gestão, a gente chama novamente o sindicato de forma individualizada, porque nós temos um pedido único, que é comum a todos os sindicatos, que é a reposição inflacionária. Isso não está se discutindo porque a gente já entendeu. Mas existem pontos específicos de determinada categoria, isso é que está sendo discutido. Todo mês de dezembro nós vamos estar trabalhando nas simulações, ao longo do mês de janeiro, também trabalhando na simulação e a partir de fevereiro, que é o retorno do recesso parlamentar, o compromisso do município é de começar a enviar as mensagens para todas as categorias que vêm negociando, inclusive os médicos. O secretário afirma que os médicos querem uma resposta de imediato, entretanto, devido a fatores contábeis, isso não pode ser decidido agora. Se os médicos não quiserem seguir nas negociações, exigirem, como estão querendo, uma resposta agora, imediata, qual o índice, qual o percentual, quanto é que eu vou ganhar, se vai unificar, se nós vamos separar as demais carreiras de médicos, das demais carreiras de superior, isso a gente não tem como responder agora, porque existem fatores contábeis que têm que se levar em consideração para dar uma resposta específica. Todos os demais sindicatos estão entendendo, compreenderam essa situação, estão aguardando para fevereiro. Jonathan Santiago ainda explica a articulação que o município está fazendo para não deixar a população prejudicada com a greve dos médicos. E isso está sendo comunicado ao Tribunal de Justiça, para que o tribunal tenha conhecimento e o nosso pedido é de ampliação da multa diária, já que não há o cumprimento da ordem, de 90%, e também estamos pedindo, em paralelo a isso, que o município informe ao município com 72 horas, o sindicato informe ao município com 72 horas de antecedência, onde os 90% estarão trabalhando, porque nós verificamos que eles estão direcionando para os postos de atendimento, onde tem menos frequência de pessoas, ou seja, a Policlínica Barra e Barral está tendo realmente uma dificuldade, aqui na Vila Ibonete também tem dificuldade, justamente pela quantidade de médicos, que a gente verificou que não está tendo o cumprimento dos 90%. Então, quem tem que fazer esse gerenciamento é o município, e o município assim o fará, e não o sindicato. E isso vai vir, esperamos, com a ordem do Tribunal de Justiça, que determine 72 horas que eles informem onde os médicos estarão trabalhando para que o gerenciamento seja direcionado para o atendimento à população.